Eu quero muito Eu estava em local, muito público sim Mas até que então, meu Deus, aconteceu Algo muito ruim, minha barriga começou a tremer Meu Deus, não sei o que fazer Só sei que eu quero muito bem dar 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 Quero sim Eu quero muito bem dar Tem muita gente me olhando Tem muita gente chegando Não sei se vai dar Para eu peidar Só sei que não vou aguentar Meu Deus, eu vou ter que soltar Não sei se eu vou aguentar Eu quero muito bem dar 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 Quero sim Não sei se vou aguentar Não sei se vai dar, não Eu acho que eu vou soltar Eu soltei Meu Deus Aconteceu Eu caguei na roupa Oh não Oh não Eu caguei Então Essa foi Uma música que eu fiz Eu Me perdoem Eu sei que tá ruim Mas Foi do coração Se você quer ver mais coisas assim Por favor se inscreva Se você gostou Dê like Se você odiou Dê dislike E também comente Ok Acho que é isso Tchau 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 Tchau